O Renato agora tá de sangue doce, tá com a vida tranquila, classificou na Libertadores, com grande chance de terminar em primeiro lugar do grupo, se pôr, botou a crise de lado, se ganhar o Granal, soterra, acaba com crise, se pensa em Renato, agora vamos discutir daí a renovação do Renato em fevereiro ou não, se são feitas aí ele desmanchar o time titular e colocar o misto pra tirar o peso do Granal, isso é muito comum aqui na aldeia, Renato não vai ser o primeiro a fazer isso, nem o último, e o Inter já fez isso centenas de vezes também, tira, bota o time misto, tira o peso, se perdeu, é, teve que poupar... Mas se perdeu é causando de rebaixamento, né? É, tem esse problema, exceção feita isso, e a brincadeira do JB, tá bem, eu não vou estar aqui segunda-feira, mas quando tu abriu o programa segunda-feira, quando tu abriu, eu estaria em São Paulo, a trabalho pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, quando tu abriu, diz assim, a tua primeira frase é essa, Meneghete tinha razão, gente, eu não tô aqui, não é o papo do Colorado, que tá se vacinando, não é isso, tem uma lógica do futebol, no meu entendimento, que pode ser quebrada pelo imponderável de Almeida, pode, claro que pode, o Grêmio está no melhor momento, está em ascensão, o Renato só não tem os dois zagueiros, o Inter não faz gol no Grêmio com o zagueiro titular, com o zagueiro reserva, o Kudê a gente vê sinais de estar desmotivado, ou ciclotimia, o Edenilson não mora mais em Porto Alegre, ou ele mora em Porto Alegre fisicamente, a sua cabeça já está no Mercado Oriente, na Arábia, o Internacional está cheio de problemas, perdeu o lateral direito titular para a temporada, perdeu o centroavante, o Grêmio ganhou com o Inter, com o Guerreiro, sem Guerreiro, o Grêmio ganhou 5, o Internacional empatou 1, foi o melhor Inter da temporada, ou seja, o Inter tem que estar tudo certo para jogar um pouquinho melhor que o Grêmio e não sair do empate, então assim, gente, esse Grêmio não é jogo jogado, na minha opinião, a outra pode ganhar, é claro que pode ganhar, eu posso estar errado, mas na minha opinião, este jogo é jogado, se tudo der certo para o Internacional, o jogo termina empatado, essa é a minha opinião. Mas eu até posso ir, vamos pegar essa última parte que é a mais forte, jogo jogado, que a gente costuma dizer no clichê do futebol, não existe jogo jogado, pode ser, pela estatística, vamos pegar, pegar essa tua última frase, aí chega lá no outro lado, o que o Renato pensa? Cara, se esse jogo é jogado, e se eu, eu não posso correr risco nesse jogo, então eu vou soltar o time, eu vou para dentro deles e eu vou ganhar esse jogo, porque a tabela de classificação do Grêmio, ela é perigosa, se o Grêmio perder o jogo com mais resultados paralelos, o Grêmio vira a rodada na zona do rebaixamento. Ah, o Grêmio vai ser rebaixado? Não sei, acredito que não, mas ninguém quer esse peso nesse momento, se ele está tão perto do paraíso, por que ele vai dar a chance de pisar no buraco e ir para o inferno? Porque o Magista tem essa confiança toda, e aí, JB, tem um argumento que eu não dei, que é o mais importante, e que eu venho falando desde janeiro aqui nesse programa, e eu só tenho a concordância, eu acho, que do César, e o Bagé, às vezes, vem para o nosso grupo. Mas é óbvio, que tu tem a concordância do César é um fato. Se tu não concorda, o Baldato não concorda, e o presidente Medeiros não concorda, que é o maior argumento de todos, e ele é rifutado. Não, mas eu concordo com isso. É melhor que o Inter, no time titular e no banco de reservas, e acabou a discussão, velho. Não, mas não me prejudica, me põe nesse time. Eu concordo com vocês. O Bagé está nesse time, o Bagé está nesse time. Eu não estou maluco. Essa diferença... O chope do Renato, o chope do Renato, ele está fazendo o Leme ao Pontal, sabe? Porque ele começou... Você dá pra música, inclusive, né? É, sim, eu não teria essa brilhantia, né? Ele começou assim lá no, sei lá, Copacabana, aí foi subindo Ipanema, Leblon, daqui a pouco já está na barra, porque está subindo o nível desse chope de vocês, né? Porque está todo mundo te abraçando o Renato. Você que é o time do Grêmio, é melhor que o time do Inter. Você vai dizer que não acha isso. Hã? Vai dizer que tu não pensa isso. Não, é que... Ô, Meneghete, se a gente for pensar... Os caras ganharam cinco, o Granal empataram um. A questão não é essa. Nós vamos discutir quem é melhor. A questão, olha só, eu vou te dizer. O Grêmio, pra mim, eu acabo de participar com a Renata... São quatro e um. Eu já estou dizendo que é cinco. Eu acabo de participar com a Renata, foi com o Denilson, e a Renata me perguntou qual era o placado do Granal. E eu vou contar o bastidor. No ponto, os caras de São Paulo disseram, ah, a Renata estava discursando aqui na redação, dizendo que ela não apostava no Inter e não sei o quê e tal, tal, tal. E aí eu perguntei isso pra ela. Ela disse, ah, o Inter se empatar já está ótimo. E eu, a minha aposta é dois a um Grêmio. Eu acho que o Grêmio ganha. Mas sabe por que eu acho que o Grêmio ganha? Não porque o Grêmio está exuberante. Sabe por quê? Por óbvio. Porque o Inter perde. Sabe por quê? Porque o Cudê teve que ser convencido a colocar o Moledo. Não queria botar jovem. Ele é ciclotímico. O Rodrigo Caetano disse que ele está frustrado. O time do Inter não está jogando bem. Perdeu o Guerreiro, perdeu o Sarávia. É por isso. Porque o time do Internacional, alguma coisa aconteceu que o Inter... Assim, parece que... Eu não sei, tá? Pra mim tem o marco zero. Tem algum ponto que aconteceu que o Inter desandou. O Inter está... Lembra de 2015? Claro. Que o Internacional vinha pra Libertadores e deu aquela parada. Quando parou pra Copa América. Se não me engano foi no Chile, aquela... Eu sei que o Chile foi o campeão daquela Copa América em 2015. Parou. E aí o Internacional que vinha embalado, tinha eliminado, era campeão gaúcho, o Inter do Aguigui. E quando voltou o Internacional desandou e fez aquele jogo que tu foi lá cobrir no México terrível. Já no Beira Rio o jogo foi complicado. Logo depois o Inter cai da Libertadores, toma 5 a 0. Ali o Internacional começou a plantar a sementinha do seu rebaixamento. Mas tu entende que a grande questão, César, é que esse ano, esse ano, nós não tivemos uma parada normal, foi uma parada anormal, mas basicamente o Inter ainda estava neste ano sendo líder do Campeonato Brasileiro. E já era pós-parada. E alguma coisa aconteceu que o Inter desestruturou. Mas é evidente. Escuta os mais antigos. Os de cabelo branco ou os de sem cabelo. Escuta. O que que acontece? Qual é a grande diferença do Inter? O Inter perdeu seu melhor jogador.